Oi gente! O vídeo de hoje é de maquiagem pra combinar com a cor do cabelo Diferente das outras vezes eu não pintei a sobrancelha porque eu não tinha nenhuma sombra lilás opaca pra pintar a sobrancelha E não voltar com a coisa cintilante que ia ficar meio estranho Falei isso durante o vídeo algumas vezes, mas enfim Então só fiz a maquiagem dos olhos mesmo e usei tons mais liláses aí O que eu tinha de aproximado assim desses tons Eu achei que ficou super bonita a maquiagem, eu achei que combinou Tem umas partes do meu cabelo que tá mais roxinho, com uma leve nuance mais azulada E tem uns rosa misturado com lilás aqui Nossa cara, eu amei essa parte do meu cabelo A parte de baixo tá linda, queria toda essa cor aqui agora Então se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem e os produtinhos que eu usei É só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar essa maquiagem lilás aí pra combinar com o cabelo novo Diferente dos outros, eu não fiz a sobrancelha da mesma cor Até porque eu não tenho um tom lilás opaco pra fazer a sobrancelha Que ia ficar legal, então né Decidiu com a sobrancelha normal mesmo, então já tá pronta E vamos fazer o outro olho Vou começar com essa sombra lilás aqui que é a Lilax da Quintes Berenice E vou aplicar ela aqui abaixo da sobrancelha Agora eu vou vir com essa sombra aqui que é um lilásinho acinzentado Que é a Lavender Fog da Mary Kay E eu vou esfumar ela aqui no côncavo Ela não fica um tom de muito lilás assim, mas Ela tem a nuance que vai ficar legal pra fazer a transição do côncavo E eu preciso dizer que eu quase não gravei essa maquiagem Porque eu não tinha curtido muita cor do cabelo logo que eu lavei E aí eu decidi, vou fazer Se não me arrependo, eu fico sem maquiagem na cor Mas daí, como eu falei, ao invés de fazer todo, até a sobrancelha Eu vou fazer só o restante da maquiagem mesmo Depois eu vou vir com essa sombra roxinha aqui Que é a Iris, também da Mary Kay Vou esfumar mais bem no côncavo Porque elas fazem uma transição bem bonita Como vocês estão vendo, sim, estou gravando logo depois de terminar de gravar o vídeo do cabelo Tá tonalizadão, então era isso mesmo Eu tinha feito já uma maquiagem Porque eu ia fazer a maquiagem pra depois finalizar o vídeo Mas daí eu tinha decidido que eu não ia fazer a maquiagem Daí depois eu decidi que eu queria fazer a maquiagem, sim Vai entender, né? Pessoal mais indecisa impossível E aí agora eu vou vir com uma base de sombras nudezinha E vou, tipo, cortar um cut crease aqui E aí eu vou vir com esse quarteto aqui da Revlon Que é o Seductive E vou vir com a sombrinha lilás E vou aplicar aqui no início Tipo, um terço da pálpebra Aí agora eu vou vir com esse trio aqui da Mary Kay Que é o Purple Eclipse E vou vir com a sombra roxa Aqui no canto externo Essa sombra aqui, ela tá manchando bastante Daí eu tive que inventar umas outras coisas no outro olho Pra conseguir dar um acabamento E não ficar tão marcado que tá manchado Porque eu tentei esfumar lá no outro olho E não quis esfumar como também não tá querendo aqui Vou vir com o pincel de esfumar limpo E aí agora eu vou vir com essa sombra lilás Gliterinada aqui Que é a Sophie da Paleta Diva Da Pausa pra Feministas Eu vou aplicar como eu apliquei antes Primeiro eu coloquei com o dedo E não pigmentou assim super o brilho Aí eu vim com o pincel molhado Eu peguei a mesma sombrinha roxa do trio da Mary Kay E esfumei aqui embaixo Não sei, esse trio aqui tá muito seco Ele é um trio opaco, diferente dos outros Que normalmente, que nem esse aqui Ele é todo cintilante Eu já pego pra usar, mas daí acabei nem usando Mas enfim E eu achei que a sombra tá bem seca Não sei se eu não vou ter que me desfazer dele Porque tipo, tá ruim pra aplicar e esfumar, sabe? A sombra não tá esfumando direito Tinha feito no outro olho Não deu muito destaque Mas eu peguei essa sombra do quarteto da Revlon Com o pincel de topo reto E apliquei tipo rente aos cílios Aí eu peguei essa sombra aqui da Mary Kay Que ela era de um quinteto Do Safir Noa que eu me desfiz Era um quinteto igual esse aqui Só que então os de roxinho e cinza E aí eu acabei ficando só com ela Vou aplicar aqui no iniciozinho Da parte de baixo Vou retocar a sombrinha da quindice aqui em cima E vou aplicá-la como iluminador também Eu já tô com iluminador Mas eu vou aplicar por cima Então peguei o pincelzinho de iluminar Ela até que não fica com tom Ou não tem tipo uma cor de fundo Não ficou escuro Então dá pra usar ela como iluminador E ficar tipo com um leve reflexozinho lilás Agora eu vou pegar esse glitter líquido Da Quintus Berenice Que é o Lilalex E eu vou tentar fazer o mais parecido Possível com esse olho E esse delineado no côncavo Que é um delineado aberto Esse pincel aqui que eu tô usando Da Miss Friend É muito bom Por sete reais Que eu paguei nele Seis e noventa Seis e noventa e nove Agora eu não me lembro Ele é muito bom Esse pincel é super preciso E aí tem o outro lado também Que eu gosto de usar Pra fazer detalhezinhos E eu também vou passar essa sombra Esse glitter líquido aqui Que tá mais pra pigmento De aqui pra sombra Gente, a sobrancelha Por que? Sem motivo Só porque eu gostei Eu só usei um glitter branco Eu achei que ficou trimado Vou passar um lápis bege Na linha da água Esse é da Pazla pra Feminícias Ou Pérola Negra Vou pegar um pincelzinho lápis Vou dar uma espirradinha nele também E eu vou usar esse glitter aqui Da Alice Salazar Que é o Vibri Que ele tem esse tom meio azulado Vou depositar aqui no finalzinho Eu fiz isso no outro olho Tipo pra No canto interno também Pra disfarçar o A marca que tinha ficado Da sombra roxa, sabe? Glitter sempre disfarça Ele tem um brilho mais azulado Do que lilás Mas eu acho ele lindo E fazia tempo que eu não usava Eu pensei Vai combinar Porque ele até tem os reflexos lilásinhos Mas acaba nem aparecendo Depende muito a base Que tu coloca embaixo Uma coisa meio galáctica Assim, eu amei E Era isso A maquiagem Eu vou Retocar a máscara Pra cílios Esqueci de falar Mas a máscara que eu tô usando É a Pampedeb da Maybelline E tá pronta a maquiagem Nos lábios Eu usei o Hermione Aí eu achei que não tava muito no tom Hermione Ficou Meu cabelo aqui em cima Onde misturou com o rosa Ficou mais ou menos no tom do Hermione Bem clarinho Assim, obviamente Aí eu passei esse bale Por cima Que é um iluminador 3 em 1 Que tava pra usar em qualquer lugar Então eu resolvi tacar ele ali Que daí deu essa nuância de lilás E eu adorei Então era isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ver essa inspiração De maquiagem Na minha nova cor de cabelo Vou dizer que aqui na frente Eu não tô curtindo muito Mas eu tenho que esperar desbotar, né Acho que vai ficar bem lindo Depois que ele desbotar um pouquinho Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada Do que sair por aqui Era isso E até o próximo vídeo